O povo de Israel, que caminhou durante muito tempo até a Terra Prometida, antes de entrar na Terra Prometida, Josué chamou este povo e disse a partir de agora nós vamos entrar na Terra Prometida e nós temos que fazer uma aliança com o Senhor. Então eu convido a vocês a examinar o vosso coração. Se vocês querem de fato servir ao Senhor ou servir os deuses estrangeiros. E essa é uma pergunta que cada um de nós queremos fazer, devemos fazer. Nós queremos seguir o Senhor, os ensinamentos de Deus ou queremos na verdade viver no mundo e buscar as satisfações do mundo, os deuses do mundo. Porque é muito importante, irmãos, porque a palavra de Deus não pode ser adocicada. Quando Jesus fala aqui do pão da vida, fala que ele veio para dar a vida ao mundo, que ele veio não para ser servido, mas para servir, isso muitas vezes nos assusta, porque nós queremos caminhar com Jesus, mas estamos dispostos a nos comprometer com a palavra, nos comprometer com a fé, ou queremos viver uma fé daquele jeito? E aí que está o problema. Por isso, quando Jesus falava de comer a sua carne, de beber o seu sangue, ou seja, de dar a vida, de morrer, de entrar com ele na Páscoa, na sua cruz, de renunciar à própria vida em favor da verdade, da palavra de Deus, será que nós também estamos dispostos a isto? Porque muitas vezes podemos pegar a palavra e dizer, ah, não é bem assim, Deus não fala bem assim, é assim sim, perdoar o irmão, não ter mágoa no coração, na verdade, amar, perdoar, sobretudo, a quem te agride, a quem te faz o mal, é difícil a palavra de Deus? É só para quem tem o Espírito, quem não tem o Espírito, não entende, é a mesma coisa que fala São Paulo, na segunda leitura da Carta aos Efésios, ele fala no relacionamento entre marido e mulher, mas ele usa isso como um relacionamento que nós devemos ter com Deus, o marido e a mulher tem que ser fiel um ao outro? Tem, não existe divórcio, não existe separação, o amor verdadeiro, irmãos, é para sempre, aqui ele fala concretamente, mulheres, sede submissas aos seus maridos, é difícil escutar isso? Uma mulher? O que é ser submissa? É se subjugar? E que jeito que uma mulher é submissa ao seu marido? Se ela tem humildade. Se ela não tem, sempre vai ficar o rancor, a mágoa. E os maridos? Será que os maridos amam as mulheres? Como a seus próprios corpos? Ninguém quer o mal para si mesmo. Marido, vocês amam, são fiéis? Amar não é simplesmente dizer que ama. Amar como Cristo amou, como Cristo amou a humanidade, como Cristo amou a igreja, dando a vida. E aí que está. O nosso relacionamento com Deus, de que maneira é? Hoje eu quero fazer a vontade de Deus, mas ali afora, lá no mundo, eu faço o que o mundo quer? Uai, que tipo de cristianismo é esse? É um cristianismo adaptado ao mundo atual? O grande problema é esse. Nós pegamos o cristianismo e adaptamos ao mundo que nós vivemos. Pegamos a palavra de Deus e podemos dizer assim, ah, não é bem assim. O mundo mudou. E porque o mundo mudou, a igreja tem que mudar também. O pensamento da igreja tem que mudar. Não é bem assim, irmãos. Por isso se escandalizavam com Jesus. E muitos pararam de caminhar com ele. Muitos deixaram de seguir ao Senhor. E por isso Jesus pergunta aos seus discípulos, e vocês querem ir embora também? Jesus não julga ninguém, nem aqueles que foram embora. mas ele quer uma igreja firme, uma igreja que na verdade possa dar o testemunho. E qual é o testemunho do cristão? O amor. O amor na dimensão da cruz. Daquele que está disposto a doar a sua vida, a dar a sua vida. E quem pode viver isso, irmãos? Quem? Humanamente falando, isso é impossível. É possível como? Quem tem o Espírito. Por isso que Jesus Cristo fala. O Espírito é tudo. A carne, a carne não vale nada. A carne é fraca. Mas é o Espírito. E eu espero que nós, na verdade, desde o momento em que fomos batizados, porque quando fomos batizados, irmãos, hoje não pode-se viver mais a fé como tradição. Ah, meu pai me batizou, minha mãe me batizou, ah, então eu vou continuar na igreja, vou batizar meus filhos, vou casar. Não. Eu vou casar porque eu quero que de verdade me comprometer com a fé cristã, com aquilo que a verdade cristã diz. Dentro do meu matrimônio, dentro da minha família, é isso que eu quero viver. E não viver mais ou menos. porque senão nós estamos brincando com a fé. E com a fé não se brinca. Com a fé não adianta falar, ah, hoje eu gosto disso, eu vou viver isso. Ah, mas isso aqui eu não gosto, eu não quero. Tira. Isso não é fé. Aliás, quem diz a verdade é Cristo. E se eu não quero seguir a verdade, eu posso livremente escolher. O amor, irmãos, é livre. O amor não é subjugado. Ah, eu tenho que viver. Não. O amor é algo livre. Por isso o amor é indissolúvel. O amor não se desfaz. O amor não tem meio termo. Hoje eu te amo, amanhã eu te odeio. Não existe isso. Se nós queremos viver a verdade, a verdade está aqui, nua e crua. O amor não tem meio termo. 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 O amor não tem meio termo.